Sistema principal, ativando o modo de combate. Começou a missão. A missão de ESP, capturado. 0-2-3, AAC confirmado. Presente está mudando o fogo. Espera. Por que todos os mercados? Você não sabe o que você está aqui. Mas o que você está começando? Você realmente acha que me deixe você andar? Você pode ser um tipo de corporação de planejamento. Nós tínhamos muito tempo para a pesquisa. Você deve ser uma pesquisa. Uma pesquisa que você tem que entender. Uma pesquisa que você tem que entender. 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 20 22 23 25 24 25 25 25 Outro S-rank bem filler.